Não exploda a coca! Ai, meu Deus, cadê? Pera. Calma, produção pra isso, Ever. Vai, escolhe a garrafa. Explode, por favor, já acaba com o vídeo. Escolhe. Já acaba com o vídeo. Vai. Solta. Solta e fica com a cara. Acabou? Passou. Como passou? Você não ficou com a cara? Nossa, mano, caramba, blackout. Blackout. Vai, olha, olha. Vai, olha, olha. Olha, olha, olha. Vai, olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Eu tava perto. Vai. Tá. Vai, 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 coca. Vai, coca. Vou escolher. A cara dele. Vou escolher. Vou escolher. Vai ser essa aqui. Eu tô sentindo. É essa. Pecoca, mano. Pecoca, coca. Deus me ajuda. Eu não aguento mais perder pra minha irmã. Qual que você vai? Minha mãe manda. Direi... E aí? E aí? E aí? E aí? Como assim, velho? Sempre eu, mano. Troca de lugar porque eu vi agora. Não, mas não acabou já? Já mudamos aqui a ordem das cocas. Pode ir, Evelyn. Espera. Vai, Fer, guia ela. Olha, me ajuda. Ó. Aqui tá o mentos. Aqui tá o mentos. Se vira. E aí onde tá a mesa? Tá. Meu Deus, pera. Tá, elas estão aqui. Ah, não. Não ajuda ela, não. Elas estão aqui. Você sempre rouba pra minha irmã. Mano. É tudo igual. Estão todas molhadas. E é tudo igual, cara. Não adianta você ficar palpando. É, ela tá achando que eu tô sentindo a garrafa. As garrafas são iguais. Eu vou até me afastar pra não me sujar. Nossa, eu tomei dois banhos. Nossa, por favor, Deus. Por favor. Pegou? Não. Ileza. Ileza. É o Fê. É o Fê. Tá. A mesa tá aqui. Agora, Bê. Tá na minha frente já? Tá. Tá na tua frente. Tá. Tá louco, Bê. Vai. Ai, Deus. Por favor. Por favor. Já, sem enrolação. Só escova. Só vai, Daniel. Sem enrolação, mano. Me deixa em paz. Vai logo, vai. Tem, ó, cinco aqui. Mano, eu sei que na inversão. Só se eu for muito burro. Por favor, Deus. Vai. Por favor. Isso, Nenê. Vai ser agora que vai ser o que eu morro. Ah! Ah! Foi, foi! Não. Ah! Nossa, mano, eu tava caramba, mano. São boas sardes. E agora? Sou eu que vocês vão trocar de lugar daí de novo? Não, vocês não viram? Pera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo, eu acho. Eu já tomei uma na cara. Você tem que tomar a outra. Tem outra que tem outra. Tá, são três. Três garrafas. Uma chance de se dar mal. Bonito, nite, salame, uê. Vai logo, Evie. Vai, Evie. Escolhido foi você. Deus não vai te ajudar, mano. Deus não ajuda a pilantra. Entendeu? Ah, mano, você falou um bagulho, mas é esse? Não. Como é esse? Não, Evie. Não, vai, Evie. Você já escolheu. Toma! Mano, eu não tinha certeza que o Evie demorou. Achei que era água, velho. Tô bom. Nossa, porção. Ganhei, hein? Não, acabou o jogo.